E se você quer ter uma conta de Xbox One, equipe é Fiberica Moda, eles usam o pacote, coloca dinheiro na conta, é luxo, ISO de 3 milhões, máscara a crema, todas as vendas compradas, e se você falar que veio pelo canal Marcao Gamer, você vai ter um desconto imperdível com eles, beleza? Relação top, super de confiança rapaziada, zica demais os caras! Fala rapazes, tudo beleza? Estamos com mais um vídeo do canal de GTA Online, Galerinha, no vídeo de hoje, vou estar ensinando, vou mostrar pra vocês, o S2F que já está funcionando por bastante tempo, Eu falava muito tempo que está funcionando, do complexo, beleza? Deu anos por requisito o glitch, o link na internet, o que a gente vai precisar para fazer o glitch? Vem aqui ó, na dinastia 8, aí a gente vai precisar, galerinha, ter um escritório executivo, E eu recomendo vocês ter, esse Maze Bank Quest, beleza? Recomendo vocês ter esse Maze Bank Quest, mas pode ser qualquer escritório tá galera? Mas o único que é certo comigo é ter o Maze Bank Quest, fechou? Galerinha, vamos lá então, o que a gente vai precisar ter também? Vamos precisar ter, vamos no mecânico aqui ó, vamos precisar ter também, o ônibus de festival, beleza? Vamos precisar ter nosso ônibus de festival, fechou? Aqui na nossa garagem executiva, qualquer garagem executiva, tá galera? Amigo daquela, opa, passando aqui, executiva 3, aqui ó, chamar o nome de festival, Outra coisa que a gente vai precisar ter também galera, que eu não preciso mostrar para vocês, Aqui no Maze Bank Quest Closed, quantos a gente vai precisar ter também galera, nosso complexo tá galera? Qualquer complexo que dá certo, outra coisa, complexo cheio tá galera? Complexo completamente cheio, beleza? Não pode ter uma vaga sobre ele, que tá completamente cheio de RH8, beleza? Mas já perdeu os aí, pera aí, vou ter que dar um corte, porque o amigo não tá conseguindo entrar na sessão, Já volto com vocês, pera aí, voltando aqui rapaziada, o amigo tá com um probleminha de entrar na sessão, Mas já resolvemos já, já tá na sessão já, aí galera, vamos precisar ter nosso ônibus de festival, Não precisa ser mostra galera, pode ser original mesmo, pode ser qualquer um, achou? Como que você pega o ônibus de festival? Você vai ter que pegar o Nodes 2F, o método do amigo, beleza? Você buga no ônibus do amigo, tudo certinho, e vai no complexo, eu vou trazer um vídeo depois de semana, Como bugar sem ter ônibus de festival, beleza? Vou mostrar pra vocês também ensinando, mas é fácil galerinha. Galera aí, vamos bugar aqui com ônibus, O amigo que tá no titânico, tá galera? O amigo que tá lá no titânico, no serviço titânico, beleza? Tá no serviço titânico, a gente conseguiu bugar. Vamos entrar na galera que a gente chamou o nosso ônibus, Chegou aqui ó, aperta Start Options, vem aqui GT Online, na hora que a tela ficar preta, Com a preta, vocês vão em jogadores, beleza galera? Ó, vamos ficar dizendo aqui ó, a batalha fica preta ó, E tá online, com a preta, em jogadores, e vamos dar joia rapaz, nossa linha que tá no serviço titânico, beleza? No meu caso é o Luca, muito obrigado pelo link do galera, meu garotão, Juntura esse é o jogo, deixa alerta aqui, confirma alerta galera, Xbox, pescava qualquer um, Confirma alerta, ali na boca aqui ó, confirma também, galerinha, se caro sem confirmar, Já tá no novo titânico, só sai que dá certo também, beleza? Chegou aqui ó, sai do ônibus de festival, Vamos abrir o menu de armas, vamos ver se bugou aqui ó, bugou rapaziada, não conseguiu pegar nenhuma arma ó, Se você voltar pra sessão e tiver assistido o personagem, tá bugado já, beleza galerinha? Aqui ó, não conseguiu pegar nenhuma arma, beleza? Agora galerinha ó, seguinte, eu e o amigo vamos lá pro meu complexo, beleza? Como eu dou uma amiga junto, então tá tudo certo, ela é no português galerinha, mais perto do tempo, beleza? Vamos chamar um bug, galerinha, eu não recomendo vocês de carro pessoal, vai de bug do chefe, vai de veículo de NPC, Eu não recomendo vocês de veículo pessoal, pra não dar nenhum problema, tá galera? Chegando aqui no complexo eu volto com vocês, Vamos lá, bora lá então, chegando aqui no complexo galerinha, primeira coisa, vamos salvar do chefe aqui, Primeira coisa, vamos pegar um veículo de NPC, beleza? Qualquer carro de NPC galerinha, vou pegar esse, esse branco aqui mesmo, vamos lá então, Pegou o carro de NPC, pra você galerinha, o amigo já chegou aqui também, tá? O amigo já tá aqui no complexo já, fechou? Galerinha, outra dica pra vocês, o amigo não tem o Phantom Edge galerinha, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em veículos e vou chamar o meu Phantom Edge galera, o meu amigo começa tá meio vagas diferentes, Por isso que eu vou ter que chamar outros veículos pra vir em um Phantom Edge, beleza? Como o amigo não tem o Phantom Edge pra virar, não tem nada pra virar, eu vou chamar o meu Phantom Edge, ele já chamou o carro dele, tá galera? Ele tá chamando o veículo dele, ele e o Phantom Edge, beleza? Ele tá chamando o veículo que vai passar, que aí já ficou o veículo que vai passar pra mim, e já fica o Phantom Edge também, Beleza galera, uma dica pra vocês então, fechou? Essa dica aqui veio no canal do meu Rodolfo do Gamer, vou deixar na descrição do vídeo, fechou? Aqui galera, vamos deixar o carro em cima da bolinha maravilhada do complexo, beleza? Ensina a bolinha do complexo, vamos levantar o celular, pra gente não entrar no complexo, ou celular ou monitoração, beleza galera? E fica aberto, fica assim que a gente tá, até o amigo chegar com o Phantom Edge, deixa eu ver o que vai passar pra mim ali, que é o Xenon, beleza? Olha o Phantom Edge veio galera, a gente vai cancelar o celular, cancelar a tela aqui, olha o que o amigo vai ter que fazer galerinha, esse ali não conseguiu gravar, tá galerinha? O amigo não conseguiu gravar, então a gente teve que levar uma parte, não foi muito bom pra galera, mas vou falar pra vocês, o amigo vai vir com o Phantom Edge aqui ó, e vai tombar o veículo na frente ali, vai tomar aquele veículo de ponta cabeça, beleza galerinha? Aqui ó, vai ficar batendo no front do veículo, até a gente, até ele capotar o veículo, beleza? Aqui deu um premio na travação galera, não conseguiu gravar tudo, aqui ó, confirmou o alerta, quando o carro estiver assistindo, ele vai avisar vocês, beleza? Confirmou o alerta, vai, você vai zerar o personagem, quando o carro estiver captado de cabeça pra baixo, o carro está pra cima, ele vai avisar vocês, você vai confirmar o alerta, confirmar o alerta, ele vai cancelar o seu peito de personagem, tá galera? Vai zerar o personagem, zerou o personagem, devolve o Phantom Edge aqui galera, só pra garantir só, beleza? Deve o personagem pronto galera, o completo está cheio com RH8, vocês veem aqui ó, pega o veículo do amigo, tem que estar liberado, tá galera? Pega o veículo do amigo, perdão, esses eram um full mod muito lindo mesmo galerinha, o completo cheio, beleza, confirma o alerta, confirma, o completo cheio, beleza rapaziada, deu o completo cheio, 99% de chance de estar dando certo, beleza galerinha? É o máximo da galerinha, você pegou esse carro, o alerta não compresa, só sair a pé, pegar outro carro de NPC, e com o amigo virar de novo, beleza? Virou, acertou, primeira coisa galerinha, vamos substituir agora galera, em cima do RH8, substituir o que galera? Beleza, ali ó, vamos lá para vocês, pronto galerinha, o primeiro carro já foi, agora se você quiser pegar mais carro, é só você sair lá fora a pé, e pegar o carro de NPC e o amigo virar pra vocês de novo, em ponta cabeça, beleza? Virou, virou você de ponta cabeça? Você confirma o alerta, cancela o seu pai do personagem, entra no carro, e vem pro complexo, igual a gente fez agora, beleza? Tá aí galera, zéia, mais um mod pra coleção, beleza galerinha? Foi um mod muito lindo mesmo, muito obrigado Luca por ajudar, e nós meu garoto, tamo junto. Aleluia, o vídeo foi esse então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente ajuda. Posta lá no comentário pra gente ajudar vocês, beleza? Galerinha, muito obrigado por assistir, fico muito feliz com vocês que tenham assistido, espero que tenham gostado do vídeo, fechou? Então até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto, tchau tchau, falu galera!